Olá, muito boa noite. Considerada uma das mais importantes secretarias de governo do Estado, a pasta de infraestrutura e logística é responsável por áreas fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Estradas, sistemas de transporte, mineração e energia. Também sob o guarda-chuva da CEINFRA estão algumas das estatais e autarquias do governo, como, por exemplo, a recém-criada Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, e a histórica CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Para falar dos desafios das secretarias de infraestrutura e logística, estamos recebendo no Frente a Frente de hoje o titular da pasta, João Victor Domingues. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Eugênio Esmer, diretor da revista Amanhã, Samanta Klein, repórter da rádio Guaíba e do jornal da URGS, e Roberta Pinto, coordenadora de produção da rádio FM Cultura. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras, pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Secretário, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui na TVE. No início da atual gestão, o governador Tarso Genro disse que uma das prioridades dele seriam os acessos asfálticos. Seriam os acessos asfálticos. Passados três anos do início do governo, qual a situação dos acessos asfálticos, sendo que tem muitos municípios, 25% dos municípios gaúchos, ainda enfrentam esse problema? Bem, antes eu tenho que fazer uma preliminar, porque assumi a secretaria no dia 25 de setembro do ano passado. Tenho dito que esse tema dos acessos municipais, muito mais do que uma melhoria nas condições de trafegabilidade para os cidadãos que moram nesses municípios, ele está inserido numa estratégia de desenvolvimento econômico e integração regional. Isso que é fundamental a gente compreender. A premissa do nosso governo é a retomada do desenvolvimento econômico com inclusão social. Para que isso aconteça, existe um conjunto de ações que foram feitas e que estão tendo resultado, como nós agora estamos comemorando, o Estado que mais cresceu do ponto de vista da produção industrial, 6,8% no ano passado. Quer dizer, além de termos políticas específicas para o tema de desenvolvimento econômico, de inclusão social, como o RS mais igual, o tema dos acessos municipais se insere nessa questão da infraestrutura. Nós temos aqui uma agricultura familiar muito forte, muito inserida em cadeias tradicionais, cadeias produtivas tradicionais, leite, carne, etc. Tu imagina, essa agricultura familiar forte num município sem acesso asfáltico, ela tem já do ponto de vista dos insumos uma perda de competitividade da cooperativa ou de atração de um abatedor ou enfim, de uma empresa de média ou grande porte. Então, os acessos municipais se inserem dentro dessa estratégia de desenvolvimento econômico com integração regional. Nós assumimos o governo, tínhamos 104 acessos municipais por fazer, cerca ali de 80 e poucos municípios. E, bom, conseguimos recursos, o governador antes mesmo de assumir já tinha financiamento junto ao BNDES e ao Banco Mundial para a implementação dos acessos municipais. Hoje nós temos o maior plano de obras rodoviárias que o DAIR já administrou. Isso significa, comparando com os governos anteriores que fizeram suas escolhas dentro desse tema da infraestrutura, legítimas, enfim, mas a média de conclusão era em torno de oito acessos municipais por governo. Nós já temos 15 inaugurados, 11 sendo sinalizados, o que faz 25 acessos municipais até este momento. E temos mais 25 em obras. Até o final de julho nós teremos 33 concluídos e 46 em obras, o que significa, 79 acessos municipais ou em obras ou sendo concluídos, concluídos. Aqueles outros, para fechar o 104, nós pretendemos deixar já a solução institucional, jurídica deles resolvidas. Porque são contratos que vêm desde 98 do governo Brito, quando se fez aquele programa nenhum município sem asfalto, mas naquela época o governo, vamos dizer assim, tocou a toque de caixa para fazer as licitações, não tinha projeto, muitos acessos municipais, projeto, uma obra de infraestrutura do porte de um acesso municipal. A premissa número um é ter um bom projeto executivo, não tinha. Licenciamento ambiental também não tinha. Então esses contratos vieram se arrastando ao longo dos governos e os governos tentando resolver, enfim. Nós tomamos a decisão no início do governo de aproveitar esses contratos, talvez tivesse sido o caso de rescindi-los e fazer novas licitações, porque são situações das mais diversas. Se a gente for falar exemplos aqui do que acontece com esses contratos, sim, são vários casos que você não acredita, às vezes, que o poder público pode ser tão violento em relação a não prestar uma política pública, e isso é uma política pública, em uma determinada comunidade. Então eu acredito que nós vamos deixar encaminhada essa situação dos acessos municipais. Dentro desse programa do plano de obras, rodoviários têm os acessos municipais, ligações regionais fundamentais, e aí cito Cachoeira Rio Pardo, lote 1 e lote 2, que agora estamos homologando a licitação, que também é uma reivindicação antiga. A obra já tinha iniciado, tinha parado, inicia e para. Isso é um drama. E para mim é uma novidade, porque eu sou advogado de carreira, sou formado em Direito, enfim, não posso exercer advocacia em função da minha condição de servidor do Poder Judiciário, mas os problemas que nós enfrentamos, e aí a outra frase que também aprendi e estou repetindo sempre, nesta área é investimento, ter capacidade de investimento. Número 2, capacidade de gestão. E esse tema da infraestrutura não é só o projeto básico que o engenheiro vai lá fazer, etc. Tu tens que ter capacidade de interpretação normativa, de gestão, de conseguir não driblar a burocracia, mas conseguir superar os entraves burocráticos. Então, investimento, capacidade de gestão e planejamento. Em infraestrutura voltada para o desenvolvimento econômico, que é a primeira vez que está se fazendo isso no Estado do Rio Grande do Sul, se não tiver planejamento, tu acaba sempre apaga um incêndio aqui, apaga outro incêndio ali, ou quem chora mais leva, por exemplo, há uma determinada pressão política, a fase é essa ligação regional. Mas se fores olhar na estrutura produtiva do Estado, nem sempre aquela ligação regional será a mais importante para destravar um gargalo ou fazer escoar determinada produção. Agora o senhor tocou numa questão fundamental, que é a questão do planejamento. E agora no início do ano, se não me falha a memória, o governo do Estado anunciou que está fazendo um plano logístico do Estado do Rio Grande do Sul, que vai pensar o Estado para os próximos 25 anos. Em que pé estão esses estudos agora que estão sendo feitos? Eu sei que tem um cronograma de implementação e dá para pensar no Estado, na velocidade que ele está crescendo nos próximos 25 anos, o que a sociedade pode esperar desse planejamento e se a gente está pensando agora nos próximos 25 anos, qual é o risco que se tem também de chegar lá e algumas obras já estarem defasadas, precisar fazer, como é que esse planejamento vai ser feito para que realmente se consiga resolver os problemas que a gente tem hoje e ainda projetar o futuro, que é mais importante ainda. Esse tema do planejamento realmente é fundamental. Nós contratamos o Plano Estadual de Logística de Transporte, que é com recursos da própria Secretaria, numa parceria com o Banco Mundial. Este Plano Estadual de Logística de Transporte vai nos dar este mapa, vai mapear a origem e destino das nossas principais cargas, a situação rodoviária, mas não só a rodoviária, de duto para transporte de gás, etc., a ferroviária, a aeroviária, a hidroviária, que é fundamental. Então, isto vai nos apontar, por exemplo, e agora a gente está fazendo uma pequena alteração no escopo do projeto para incluir terminais de logística, por exemplo. Então, isso vai me dar o meu mapa estratégico do Estado para os próximos 25 anos, mas ele prevê uma atualização, daqui a 5 ou 8 anos ele prevê uma atualização. Hidrovia. O Rio Grande do Sul tem uma situação privilegiadíssima do ponto de vista hidroviário, mas se nós olharmos comparado com o resto do Brasil, é o que menos utiliza esse modal de transporte. Quer dizer, é uma contradição absurda e a gente precisa superar isto. Então, isto vai nos mostrar, por exemplo, que se eu conseguir ter o escoamento da minha produção da região da Serra até um pedaço, ao invés de ir de caminhão até o porto de Rio Grande, ou quando vão para o porto de Paranaguá, por exemplo, conseguir ter um terminal de logística às margens do Jacuí, por exemplo, ou do Taquari, ou que seja o porto de Estrela. Isto vai reduzir em muito o meu custo de transporte. Nos Estados Unidos, o que eu produzo, o custo de transporte é 6,5%. No Brasil é 14, 14,5%. Na região da Serra aqui é 17%. Então, nos tornamos menos competitivos. Então, o PELT vai apontar nessa direção. E eu diria que ele vai fazer uma transição entre o tema de casa que nós estamos fazendo agora, infraestrutura rodoviária e etc., recuperando o tempo perdido, porque se investiu muito pouco em rodovia no Estado, para uma situação em que eu vou poder antecipar problemas. E o outro estudo que nós estamos fazendo junto com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento, com o secretário Mauro Kinniginic e o Ivan, que é o presidente, vamos lançar agora em maio, é o plano de infraestrutura voltada para o desenvolvimento. Nós fizemos uma rodada de consultas, Agenda 2020, Rumos 2015, Sul Competitivo. E nós vimos que todos esses planos que apontam determinados diagnósticos desses gargalos de infraestrutura, são 187 propostas. Coincidentes, não tem cinco. Quer dizer, a visão sobre este tema da logística no Estado, ela ainda está presidida por uma visão muito particular ou muito corporativa, dependendo da região em que você tem a sua, vamos dizer assim, o seu interesse econômico mais localizado e etc. Secretário, mas por que esse plano de logística, que é fundamental para o Rio Grande do Sul, não foi pensado lá no início da gestão? E só agora no último ano? Ele foi pensado, mas ele demorou a ser contratado. Nós tivemos, sim, na Secretaria de Infraestrutura, vários problemas de gestão. Algumas coisas demoraram para sair do papel. Tivemos um período de uma disputa muito grande entre Dair e Secretaria de Infraestrutura. O secretário Caleb, que me antecedeu, teve um papel fundamental nessa pacificação do Dair com a Sem Infra. Quando eu assumi, com a saída do PSB, nós trocamos diversos quadros, botamos uma direção mais. Eu cheguei lá e eu tinha um advogado na Secretaria de Infraestrutura e vários engenheiros interpretando contratos. Nada contra os engenheiros, mas eu não quero um advogado fazendo uma ponte. Contrato, interpretação legal é função de advogado. Então, eu troquei, fizemos uma equipe hoje de altíssimo nível técnico, seja os engenheiros que lá estão e no Dair também, como essa equipe jurídica na Secretaria, que nós conseguimos destravar várias coisas. Por exemplo, nós criamos um grupo especial de licitações, que reúne toda terça-feira no meu gabinete, junto com a CAG, com a Central de Licitações, com o Dair, e nós planejamos as nossas licitações. Se tem algum problema de interpretação que a CAG vai apontar, ela diz ali na mesa. E a resposta é mais rápida, não demora mais 40 dias. Então, ao invés de demorar seis meses para eu conseguir botar uma licitação na rua, hoje eu estou demorando 40 dias e eu boto a licitação na rua. Então, isso foram coisas que nós fomos melhorando do ponto de vista da gestão. Por isso que não iniciou antes. A secretária, a pergunta sobre o planejamento da Roberta, eu acho que levanta uma questão importante, que é a visão do Estado a longo prazo. Eu queria lhe questionar sobre a criação de mais uma estatal, a EGE, como possível indicativo de que o Estado do Rio Grande do Sul aposta num caminho que é bastante diverso, é bastante diferente do caminho seguido pelo governo federal. que é de o governo federal admitir que os recursos públicos são escassos, e além de todo um ordenamento jurídico que torna complicado o uso da verba pública, então ele se socorre do recurso privado. E estão aí as concessões de aeroportos para mostrar isso. E de rodovias. E de rodovias também. E o Estado do Rio Grande do Sul, contrariamente a essa visão, aposta no modelo de criação de mais uma estatal com todas as mazelas que a gente sabe que hoje, que imperam a administração pública, a começar pela falta de dinheiro. O Rio Grande do Sul não está, o Estado do Rio Grande do Sul não está fazendo uma opção que vai na contramão do que a realidade tem mostrado ser o ideal para conservar estradas. Por exemplo, para pegar o caso da criação da estatal, a EGR. Em 25 anos, quem terá razão? Mais razão, o Estado do Rio Grande do Sul ou a República Federativa do Brasil? A continuarem esses modelos. Eu penso...